Que a descida pra mim tenha sido muito mais desafiador. Assim, você não tem obrigação, é muito da hora, véi. A gente começou hoje seis e meia, tá bem escuro. Acho que dá uma bacalhada, porque tem hora que eu vou amassar. Cinco horas, no meio do mar, chegou numa cidade grande. E aí, Taizinha, onde é que a gente tá? Estamos em Ronzevales, nem sei se é assim que fala, mas é a nossa primeira parada do caminho Santiago aqui na Espanha. Se você chegou agora no canal, a gente já fez dois vídeos sobre o caminho de Santiago. A gente tá percorrendo o segundo dia, que foi no qual a gente cruzou a fronteira. Então, clica aqui no card pra ver o vídeo anterior. E ó, eu vou falar pra vocês. Ainda bem que a gente quebrou a primeira etapa em dois dias, porque realmente ia ser bem complicado. É muito pesado. O fim desse segundo dia foi bem difícil. Eu nunca pensei que eu ia dizer isso, mas a verdade é que a descida, pra mim, tem sido muito mais desafiadora do que a subida. Porque o que acontece? Aquela hora a gente tava que subia, subia, subia. E agora a gente tá numa estrada péssima, assim, toda despedrulhada, sei lá como é essa palavra. E você precisa fazer aquela força pra você não ir embora. O problema é que aqui no teninho, os dedinhos aqui, ó, vão fazendo assim. Então, cara, você começa a sentir o bagulho louco mesmo, entendeu? É por isso que a galera fala de pegar o tênis número maior. Exatamente. Eu peguei, mas deveria pegar o maior ainda. E a gente tá no meio de uma floresta encantada aqui. E olha que loucura. Lado de cá, inverno, deixando rastros. E olha que verdinho, coisa linda. Bom, e depois de andar, 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 a gente achou até um vestígio de neve aqui. Quem falou que a gente não ia ver? Na verdade, a gente tá com bastante sorte, porque três dias atrás, quatro dias atrás, a boa parte do caminho ainda tinha muita neve. Então, a gente tá pegando um clima perfeito e ainda deu pra ver um restinho aqui. Só pra falar, né, que eu também peguei. Ó pra cá, ó pra cá, que eu tô chegando, cara. Ó, vou falar pra vocês em tempo real, hein? Real. 5 horas e 20, sem parar. 16,7 quilômetros dados agora. Estamos chegando, velho. Mais um dia na estrada. Começamos o dia 3. A gente começou meio perdido. E hoje, pela primeira vez... Só tava perdido dentro da cabeça da Thaís. A gente tava certo o tempo todo. Ai, gente, uma loucura. Enfim. E a gente tava indo pela cidadezinha. Eu tava assim, ah, legal, mas, né? Do nada a gente entrou. Aí a gente entrou numa biboca, atravessou o rio. E o sol tá nascendo. É espetacular. E olha só, aqui a galera tem vaca, tal. Então, tem vários terrenos assim, ó. Limpo, grande. Olha lá, o nosso amigo da Singapura, o Sam. É, hoje, pela primeira vez, a gente tá andando com outra pessoa, né? Então, a gente combinou de sair junto. E é muita gente boa. A gente gasta o nosso inglês. E é isso aí, gente. Tá lindo, tá gostoso. Lindo, lindo. O clima, graças a Deus, perfeito. E vambora pelo vilarejo. Meus ombrinhos tão meio fodidos, mas tá aí. Minha panturrilha começou a doer. Vamos ver até que ponto vai ser suportável, né, meu amorzinho? Vai ser até o final. É, vai ser até o final. E você fica até o final do vídeo e já deixa o like. Gente, você tá olhando pra trás, pra baixo, assim, vai dar uma tonteira? Mas tá bem, tô viva, não caí. Paramos pra reabastecer. Como a gente tá andando com o Sam, ele tava com fome e tal, ele precisava carregar o celular. Então, a gente parou uma meia horinha, descansou, tirei a mochila do ombro um pouquinho. Um pouquinho, depois a gente achou um mercado. Não tinha muita coisa, mas eu consegui comprar uma maçã. E aí já vale muito mais a pena, né? Porque eu comprei um chocolate milk delicioso, um pacotão de morango, não, de tomate cereja, uma maçã, ficou R$3,50. Isso seria só uma torradinha. Então, não é o ideal, mas é o que tem pra hoje, né? O Sam tá falando aqui que no mercadinho que a gente parou, ele dava, a mulher dava carimbo pra gente. E como a gente diminuiu, um grupo que a gente já conheceu no primeiro rosto, que tá ali na frente, encontrou com a gente, tem brasileira, tem americana, tem gente de todo lugar. E a gente tá andando meio junto, uma hora um pega o outro, tá com uma ideia e assim vai. Eu acho que isso acontece muito, muito no caminho. Então, a gente já fez várias amizades. Já deve, eu vou tentar computar quantas nacionalidades até agora, vamos ver. Já percorremos não sei quantos quilômetros, eu tô bem perdido, inclusive. Porém, agora falta só 4,2. Isso aqui não tá certo, a gente andou 18 quilômetros. Mais ou menos. E esse é o terceiro dia, né? E tem sido surreal. Surreal, a vista. A gente pegou um clima incrível. O trajeto 90% foi dentro da natureza mesmo. E é muito legal, uma coisa que a gente tava falando até agora, que você vai conversando com as pessoas, e aí você tá, tal, você troca uma ideia e você descobre alguma coisa diferente, não sei o quê. E aí a pessoa vai embora, e aí você encontra com ela depois. É uma parada assim, tão sem cobrança, sabe? E tipo, você não se sente, ai, não, eu tenho que andar com essa pessoa porque eu tava falando com ela. Assim, você não tem obrigação, é muito da hora, velho. Tá sendo demais. Eu falei que eu tava contando só hoje, depois daquele vídeo que eu falei, a gente conversou com o cara da Singapur, que é o que tá com a gente. Dois italianos, um de cada canto. Fora os japãs e os coreanos que tão passando por nós toda hora. Eles vêm massa pra cá, né? Nossa, e eles amam fazer o caminho, pelo que a gente descobriu. Gente, sério, façam o caminho, se você tem a oportunidade. Façam, façam. Você tá com medo de fazer um muito grande. Tem vários pequenininhos, demora uma semana, duas semanas, aí vai. Dependendo da sua força, mas quebra tudo. Então a gente parou aqui, vamos pegar uma cervejinha. A cerveja foi três Euricos, mas ele também carimba. Então a gente vai pegar só uma. E olha lá, ó. Mais uma mulher. Chama Nostalgia Bar. Acabamos de chegar na outra cidade, na próxima cidade. Zubiri. E aqui a gente vai dormir. Eu tô bem exausto. Como é que você tá, mamão? Tô cansada. Tô cansada. Quero tirar o tênis, botar uma roupa mais confortável, tirar o tênis aqui, mas foi o caminho mais bonito. Então eu acho que eu fiquei me apegando nisso. Apesar do cansaço, valeu muito a pena. Valeu, valeu. Foi lindo, foi inacreditavelmente bonito. E agora a gente tá indo no mercado pra ver se a gente compra algumas coisas pra fazer comida pro longo do dia. A gente não pagou janta, né? Não. Nem café da manhã. Então a gente vai fazer uma compra com o nosso amigo Sam pros rangos de hoje, o resto do dia e de amanhã de manhã. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu sei que tá difícil de enxergar, mas a gente começou hoje... Diga oi, diga oi. Diga oi, pessoal. Diga oi. Diga oi. Diga oi. Bom dia. A gente começou hoje, seis e meia, tá bem escuro. Hoje é dia mais frio e tá chuviscando. Ali vai ser um breu, vai ser mais difícil de filmar. Então até daqui a pouco, quando começar a amanhecer. Então é... Continuando o caminho, agora clareou bem. A gente não viu o sol nascer dessa vez, porque tá bem nublado ainda. Uma parte boa que parou de chover, então a gente conseguiu tirar a capa. Mas ainda tá bem frio. Hoje é o dia mais frio, inclusive. É, o dia... E uma coisa muito interessante, né? Que é uma dica aí pra... Não sempre, até porque é caro. E eu acho que a mochila faz parte aí da experiência. A gente enviou uma das mochilas. E aí são seis euros e você tem uns trechos. Então, se você quiser mandar lá mais pra frente, você vai pagar mais trechos. Então cada trecho é seis euros. A gente mandou da cidade que a gente tava, que era Zubiri, pra Pamplona. E a gente vai chegar lá e a nossa mochila vai estar lá no hostel, super bonitinho. Então hoje a gente tá dividindo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o tamanho da mochila. É uma mochila de 30 litros. Maravilhosa, da Decathlon. A gente mostrou nesse vídeo que tá aparecendo aí no card. Então, ela tem 30 litros só, mas coube tudo que a gente precisa. E o Bruno tava levando uma mochila muito ruim. Então hoje a gente vai aproveitar que tá numa cidade maior. E vai comprar uma outra mochila pra ele. Ó, chegamos num pedaço aqui. O cachorro dá uma bacalhada. Tá bem escorregadio. Ainda bem que tem umas pedrinhas no caminho pra dar uma aderência. Porque tem hora que é um lamaçal, né, meu amor? É, mas a gente tava até falando sobre isso. Que tá chovendo, né, como vocês podem ver. Mas, tipo assim, é uma garoinha, sabe? Uma chuva de boa, então... Imagina isso aqui numa tempestade, não tem como voltar, não tem como ir, não tem como fazer nada. Não, até isso tá bom, tá bom. Depois de andar mais de, sei lá, vamos ver, vamos ver o que eu consigo falar pra vocês aqui. Olha, cinco horas no meio do mato, do nada a gente chegou numa cidade grande. Então, ó, busão, vida acontecendo. Aí a gente tava falando assim, cara, hoje é uma terça-feira, 11 horas da manhã. Galera indo trabalhar, a vida acontecendo, indo no banco resolver problema. E os caras aparecem assim, ó, não, aqui, não, peraí. Olha o estado disso aí. Ó, quarto dia de caminhada, conseguimos sobreviver. Acabamos de chegar no hotel, eu acho, a gente tá seguindo dois amigos coreanos. Olha! Sam! Sam! É, depois do encontro, a gente tinha perdido o nosso amigo singapurense. A gente chegou, eu acho que é isso aqui, a galera, todo mundo entrou, eles estão analisando aqui, ó. Vamos lá conferir como é que é por dentro. Nossa, a gente tá muito exaustos, muito, muito exaustos. A gente tava indo bem até faltar, sei lá, uns 40 minutinhos. Aí parece que a bateria acabou de vez. Ó, vamos lá. Ó, aqui então é quando a gente entra. Aqui é a parte central. Então, tudo ali dos lados é cama. Tanto embaixo quanto em cima é que eles fizeram um negócio de paisagem bonitinho no voláculo com preguiço, mas não é lá. É uma das partes do caminho. Aqui é a concha que é símbolo no caminho, né? Coloca até com a cruzinha ali. Ó, então vamos ver o que passa pela recepção. Olha lá, olha o tamanho. Deve ter quantas camas aqui? Eu acho que o estado tem 50, então deve ter mais de 200 camas. Olha, aqui é o andar de cima. Dá pra ver o teto. Olha que maneiro. A estrutura inteira da igreja tá mentida. Olha que eles botaram todas as camas, ó. Mano, deve caber umas mil camas aqui, não é possível. Quinto dia. A gente tá saindo da cidade de Pomplano só agora. Teve um tempo de caminhar. É quase uma meia hora, mas... Vamos ver que eu tenho relógio aqui, hein, gente. 50 minutinhos. 50 minutinhos. A gente tá começando a ver mato só agora. Era uma cidade bem grande, muito grande, por sinal. Bem maior que eu esperava. Hoje tá o dia mais frio, eu acho. Sim, tá 4 graus agora e a máxima é 12. Mas, pra andar depois de um certo tempo... Olha que bonito. É linda essa área, bem branquinha. Pra andar depois de um certo tempo é a melhor coisa, né? Então, hoje vão ser 24 quilômetros. Não é tão fácil quanto de ontem, não que tenha sido fácil. Pelo menos acho que deve estar mais seco, porque ontem ficou chovendo de levinho e parando toda hora, então tava muito lama. A gente chegou tudo arregaçado. É isso, as dores bateram muito forte. A gente teve que tomar... Eu tomei dois remédios, o Bruno tomou um. Você tomou dois negocinhos daquele? Não, não. Tomei um para ontem e um profeno hoje. E é isso. Olha o dia amanhecendo, que bonitão, meu Deus. Vamos lá. Então é isso. A gente tá com esperança do nosso corpo desistir, de falar que tá com dor e só ir aceitando ao longo dos dias. Mas, quando a gente acordou, a gente não conseguia mal andar. Acordei engatinhando, praticamente. Mas, na medida que você vai andando, tá? Seu corpo vai movimentando, seu corpo vai pensar, ai, tá, ele não vai parar. Eu vou parar de gritar aqui. Então é isso. Vamos ver como é que vai o resto do dia. E tamo aqui, no meio da estrada. Vambora. A maioria das pessoas faz o caminho a pé, mas tem alguns que fazem de bicicleta. Ali, ó. Dois personagens. Às vezes, ele pega uns outros caminhos, até pra não passar por tanta pessoa, que é muita gente andando. É o fazer o caminho de um jeito diferente, mas continua fazendo. Até o próprio passaporte tem lá. Tá fazendo a pé ou de bike? Ó, então, um guia pra quem estiver fazendo a caminhada. Lá é Pamplona. Logo depois de Pamplona, você tem uma boa caminhada reta, que vem até a base dessa montanha, onde tem essas... negócios de energia... eólica, não sei. É... Moinho de energia eólica, talvez, o seu nome? E assim que chega na base desse... Tem uma vilinha com café, que eu esqueci de filmar, super legalzinho, a gente parou pra comer. E depois é uma subida monstra, que você sobe literalmente, e dá pra quase encostar neles. É muito louco ver neles girar um sim, um não. Porque venta pra caramba aqui. Então a gente tá num tal de coloca casaco, e tira casaco infinito. Mas a vista é impagável. Logo no topo de tudo, a gente tem uma vista panorâmica pros dois lados. Então aquela que eu tava mostrando é a parte norte, que dá pra ver até Pamplona. E aqui a gente tá no pé da energia eólica, mas além disso, tem essa escultura que mostra outros peregrinos fazendo a mesma coisa com essa vista incrível. E também, como a gente tá muito no topo, tem a vista sul. Olha que loucura isso aqui. E nos dois lados tem um totem explicando aviso, explicando as montanhas. Lá tinha um melhor. Mas olha só. Olha isso daqui, cara. Meu Deus. Provavelmente a gente vai andar ali até acabar essa terra aqui. Chegou o mar, a gente vê que se joga. Eu não tinha achado a plaquinha da parte sul, então tem a plaquinha pra onde a gente vai. Aqui mostra toda a vista e por onde a gente vai passar, com os negócinhos do caminho até Pointe de la Arena, que é a próxima parada. Então é exatamente essa vista aqui. Foram 24 quilômetros hoje. Como a gente chegou, ninguém se faz a menor ideia. Nossa, ninguém. Nossa, eu tô muito cansado. Meus dois joelhos começaram a doer agora há pouco. E tipo, o caminho não foi difícil, teve poucas subidas e poucas descidas, mas mesmo assim foi muito longo. O corpo já não tá aguentando mais, a gente acabou de chegar no hostel. esses padres reparadores aí, mas a gente tem que achar a entrada. Deve ser ali, ó. A gente agregou mais um amigo na equipe, agora tem um holandês. E a gente reservou aqui a entrada para sete pessoas no total, então hoje o grupo aumentou consideravelmente. Na conta lá de nacionalidades, aumentou hoje um holandês, dois britânicos, um indiano e, porra, eu vou lembrar, até a janta. Sexto dia de caminhada. A gente saiu do alberto, que tava muito escuro, aí com a GoPro fica meio ruim de filmar, mas... Olha só o caminho de hoje. a gente chegou na primeira vila. A Thais tá ali conversando. É o primeiro espanhol que a gente conhece no caminho. Então a gente tá treinando aquele portunio ao básico. Hoje o caminho são só 21 quilômetros. Ontem foi 24, né? E a gente tem um aplicativo, um site, eu vou até deixar aqui nos comentários, que tem as recomendações, tipo, se o quão difícil, de um a cinco e tal. e... Estamos... Estamos, acho que, perdidos. A gente não sabe. O indiano tá tentando falar que viu uma seta ali. Andamos, mas a gente tá batendo 10 quilômetros, se eu não me engano, se a minha conta tá certa, junto com esses 10 quilômetros, a gente tá batendo 100 quilômetros desde que a gente começou. e exatamente nesse ponto, por coincidência, tem um ponto de descanso. Olha lá, tem umas florezinhas, um lugar pra sentar, super bonitinho. E olha só, tem isso aqui, super bonitinho, de doação de comida, de voluntário, olha. E eles construíram aqui uma área super legal, totalmente voluntária. Então tem fruta, tem café, aqui dentro tem suquinho. então justamente pra galera que estiver andando parar, descansar um pouquinho e poder comer alguma coisa. Muito legal. Olha isso, como guapo. Vê? Você sabe isso aqui? E aí, aqui? Aham! A gente deu uma paradinha aqui, eles fizeram meio uma cozinha pra ficar uma galera. Cabe muita gente, tem aqueles banquinhos de madeira, isso aqui que a gente ficou, tem um japonês ali, e no meio de umas oliveiras, nossa, é um bom lugar gracinho. Olha que brisa. Mais uma vez, depois de, sei lá, uns 3 quilômetros, já tinha uma outra parada aqui. Essa daqui não tem ninguém cuidando, então é bem mais simples, mas mesmo assim, tem um pãozinho ali, top. Muito bem gostosinho. Amendoim, aguinha, então... E olha só que legal, tem os bastões para o peregrino, então eles deixam um negocinho de bambu, para quem não tem bastão. E o lixinho aqui, super vibes. Olha, teve gente que não gostou do pão, hein? Um pouquinho depois, tinha uma vilazinha, bem pequenininha, chamando Cruz de Mauriê. E aí a gente estava com um amigo australiano, o Jeffrey, a gente, eu estava papiando no meio do caminho, aí ele indicou aquela lojinha ali, chama Estitsu, Estitsu, alguma coisa assim. Ele falou que é o melhor suco de laranja de todo o caminho, que é super fresh e tal, a gente comprou, e realmente é maravilhoso. A gente parou aqui, porque a Thais está com bolha no pé, então a gente parou para dar uma resolvida nisso, ele indicou esse OmniFix, é um papelzinho que ele cola de um lado, mas ele é escorregadinho do outro, para não dar uma fricção. Ele não dá uma frita, então coloquei aqui, espero que melhore, mas eu já estou ganhando uma outra aqui, que a gente acabou de reparar. Nossa Senhora. É, não vou lá, vai dar certo. A gente está passando por uma outra cidadezinha aqui, bem bonitinha, então aquela placa ali estava mostrando o caminho, até a próxima cidade, que é onde a gente vai parar, faltam poucos quilômetros, eu acho que faltam uns 5 quilômetros, e é muito legal, porque toda cidadezinha para, tem banheiro, a gente põe no banheiro público ali, então todas as pilas que a gente está chegando, a gente consegue abastecer a água, se precisar, ir no banheiro, e uma cidade cada dia, uma mais bonitinha que a outra, e toda cidade tem uma estrutura, já sabendo que tem o caminho de Santiago, e eles prezam muito pelo caminho de Santiago, olha lá, tem vários albergues, ele é um exemplo, é muito bem sinalizado, as placas, e muitas próprias casas deixam sinalização, tem o cimo das conchinhas, mas só por onde passa o caminho para não confundir, o que é muito legal, muito maneiro. Como a gente já falou, uma das coisas que a gente tem que fazer, com o peregrino, é carimbar o nosso passaporte, então nas igrejas das cidades, nas paradas, você pode entrar e pedir o carimbo, então essa aqui era bem bonita, um cara super simpático, já carimbou para a gente de novo. 114 quilômetros depois, a gente chegou, caralho. O albergue municipal, é isso aí teoricamente. Literalmente. Olha lá, acabou me enxergando, eu nem contava com isso. Nossa senhora. Olha a cintinha essa amarela ali. Sai da rua que a gente vai se atropelando. Então, eu estava até falando, se você não segue a gente lá no Instagram, segue a gente, vou deixar aqui embaixo o arroba, sabe quando você está apertado para ir no banheiro, quanto mais perto de casa você chega, mais intensa fica a situação e mais desesperador fica chegar em casa, é como a gente se sente quando a gente está chegando no lugar. Quando a gente vê que mais ou menos falta uma hora para chegar, o corpo vai desistindo, a dor vai, você vai ficando pior, você vai ficando assim, pelo amor de Deus, a gente começa até a mancar, é desesperador, mas conseguimos. e bom, mais um albergue, vamos lá. Ai. Legal. Bom, essa entradinha, era um antigo hospital, como sempre, nosso amigo singaporese reservou para a gente. Sempre na entrada tem possível deixar os sapatos. Vamos ver o quarto agora. para carregar o celular, sem tomadinha também. Aqui as camas, padrão. Oi, cara. Oi. Ó. É isso. Ó, tem banheiro aqui, no meu quarto. Depois desses seis dias, a gente estava conversando aqui, agora mesmo, do quanto aterrorizaram a gente, assim, com a fake news, de que nossa, os albergues são horríveis, e sujos, e a galera dando suja, e o saco de dormir, porque você não pode encostar na cama. Gente. E dá alergia. Gente, nada a ver. Tudo muito organizado, a maioria, assim, bem bonitinho, bem bonitinho mesmo. Imagina também, que você está pagando aí, coisa de, gente, de verdade, não dá 40 reais por noite. Então, você não pode exigir, que você fique no hotel 5 estrelas, claro. Não, pintaram, eu estava muito assustado. Uma das coisas que falaram, é do saco de dormir. A galera chega muito cansada, muito suada, do jeito que chega, dorme, então as camas são nojentas, dá alergia, pururuca, inventaram um monte de negócio. O truque do saco de dormir, é super bom, porque, não tem coberta. eles cobram a coberta. Ou não tem, a maioria nem tem. É, mas mesmo se tiver cobra, vamos supor que é 2 euros, 2 euros, às vezes 40, pô, é muita grana. Então, 2, 3 dias, você já pagou um, um saco de dormir da Decathlon. Isso foi, mas a gente comprou, não pensando na coberta, a gente pensou mais na sujeira. A gente pensou, a gente veio aterrorizado, não é verdade? Ah, enfim, está sendo muito, 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 muito mais positivo do que a gente imaginava. E agora, sou o Senhor de Deus, então, compramos um frangão no mercado, cervejinha para dar uma acompanhada e brindar aqui, né, os 20, 21,5 km. De hoje, e 114,5 do total, desse que a gente começou lá em São João. Ou seja, já andamos mais de 100 km. Então, é isso, falta muito para a gente terminar a nossa jornada, mas até agora, realmente tem sido uma experiência totalmente diferente de tudo que a gente já viveu. A gente, a gente contava com algumas coisas, mas nada explica, assim, nenhum vídeo, tipo assim, por mais que a gente tenha se preparado, quando chega na hora do vamos ver, é sempre diferente, você sabe isso com outras experiências, mas é a mesma pegada, e está sendo incrível, muito melhor do que a gente esperava, né? Sim, eu espero que você aí, que está assistindo esse vídeo, esteja gostando também, é muito importante para a gente saber o feedback, então, deixa nos comentários, o que você está achando, o que dá para melhorar, se alguma informação que você queira que tenha no vídeo e a gente não está colocando, e claro, se inscreva no canal, isso faz toda a diferença para o nosso trabalho. Então, desse lado aqui, eu vou deixar o vídeo da gente comprando as coisas, se preparando para a caminhada. E desse lado aqui, você vai conseguir ver como foram os nossos primeiros dias, então, como foi aí o desafio de atravessar os Pirineus, a gente atravessou da França para a Espanha a pé, foi uma super aventura, e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.